De repente, seu carro passa a gastar mais ou ficar com a marcha lenta oscilante. O que seria o problema? No quadro Cuidando do Carango de hoje, a gente vai tirar a sua dúvida. Que essa peça que você está na mão é conhecida como sensor de oxigênio, sonda lâmina? Qual a função dela, Luiz? Bom, na verdade, a sonda lâmina, também conhecida como sensor de oxigênio, ela tem a função de informar a central de injeção, a central eletrônica, o tipo de mistura que está saindo de escape. Se existe uma mistura rica, se existe uma mistura pobre, ou se existe a mistura estequiométrica. A mistura rica é o excesso de combustível. Mistura pobre é pouco combustível, mais ar do que combustível. E a mistura estequiométrica, que seria a mistura mais próxima da ideal. Para muitos profissionais do setor de reparação automotiva, essa peça é a alma da injeção eletrônica. E entender como ela funciona é essencial para um bom diagnóstico do motor. Muitos mecânicos, por falta de experiência, acabam fazendo a troca da peça, por ela marcar um código de avarias quando se rastreia um carro. Ela é uma peça muito sensível. Por conta disso, o veículo pode estar com vários outros defeitos e pode levar a achar que o defeito seja na sonda não. Mas dificilmente ela pode vir a dar algum defeito. Mas o sensor de oxigênio é mais resistente do que aparenta. E a maioria das vezes, os códigos marcados para essa peça é, na verdade, decorrente de outro problema. O problema mais comum é, muitas vezes, o veículo leva algum impacto na parte inferior. E pode vir a danificar a sonda, vir a amassar, rachar, empenar. Ou até mesmo romper algum fio do chicote elétrico. Por isso, quando for realmente necessário fazer a troca da mesma, dê preferência a peças originais. Pois a diferença de qualidade é evidente. E o seu carro vai agradecer. Eu garanto. Eu guto você mesmo. E o seu carro vai precisar de qualidade. Uma coisarona.